Olá, seja bem-vindo ao canal Inglês em 5 minutos, o meu nome é Ana, muito obrigada por estar aqui vendo esse vídeo. Bem, no vídeo de hoje eu tenho um diálogo, né, duas pessoas conversando e uma conta uma notícia pra outra. E se você já é meu inscrito, gosta dos meus vídeos, eu quero te pedir que você dê um like, que você compartilhe com seus amigos, e se você ainda não se inscreveu, mas gosta do meu conteúdo, se inscreve aqui, que isso me ajuda bastante, tá bom? Olha só então. You don't usually take the bus. No, my car's broken down again. How annoying. I know, but it's 25 years old. Bem, eu tenho duas pessoas conversando, né, e aí uma fala assim. You don't usually take the bus. You don't usually take the bus. You don't usually take the bus. Você geralmente não pega o ônibus, né? You don't usually take the bus. You don't usually take the bus. Você geralmente não pega o ônibus. No, no, não. No, não. My car's broken down again. My car's broken down again. My car's broken down again. Não, o meu carro quebrou de novo, né? It's broken down, no sentido de estar quebrado de novo. Parou de funcionar, né? Broken down again. Meu carro está quebrado de novo. Meu carro quebrou de novo. No, my car's broken down again. Não, o meu carro quebrou de novo. Meu carro deu problema de novo. A palavra annoying vem de coisas irritantes, né? Quando a gente usa annoying, a gente quer dizer que algo é chato, é irritante. Então, how annoying? Que chato, né? How annoying? Nossa, que chato. Que coisa irritante. How annoying? Que chato. Eu sei, mas ele tem 25 anos de idade. Duas coisas importantes que você tem que prestar atenção. Primeiro, eu estou falando aqui it, porque eu estou me referindo ao carro, né? E carro não é gente, então a gente usa o pronome it. E eu uso we's 25 years old, porque quando eu estou falando de idade em inglês, eu uso o verbo be, eu não uso o verbo have, que significa ter. Porque em inglês você não tem sua idade, você é sua idade, então. But it is 25 years old. Mas ele tem 25 anos de idade. Ele quem? O carro, tá bom? Bem, então agora eu vou deixar o áudio aqui pra você praticar o seu listening, o mesmo áudio disponível pra download, juntamente com a tradução do texto, você encontra lá no blog. O link pra você acessar o blog fica aqui na descrição e fixado no primeiro comentário. Então eu espero que você tenha gostado, bons estudos, e até o próximo vídeo. No, meu carro está broken down again. How annoying! I know, mas ele é 25 anos de idade. E aí E aí E aí E aí E aí E aí